Sete da noite tem plantão 47 na TV Plan. As 28 regionais de saúde de Minas Gerais estão recebendo e distribuindo as vacinas CoronaVac contra a Covid-19. A previsão é que todas as superintendências recebam as doses da vacina nesta terça-feira. A aeronave Pegasus 9 da Sexta Brav de Poços de Caldas participa da Operação Impacto da Polícia Militar no sul de Minas. E o pagamento de indenizações do seguro DPVAT passa a ser feito pela Caixa Econômica Federal. A medida já está valendo desde a última segunda-feira. Plantão começa às sete da noite. Até já!